Essa moradora entrou no prédio vizinho à obra, apenas para aguar as plantas e pegar alguns pertences. Com pressa e cansada, ela preferiu não gravar a entrevista, mas disse que foi comunicada na manhã de hoje que terá a estadia do hotel onde está ficando estendida por mais sete dias. A informação foi confirmada pelo advogado, que representa os moradores. Até o momento não tiveram a conclusão concreta do que vai ser feito ainda com relação ao edifício Vila Lobos e a volta com segurança dos moradores deste edifício. Além do laudo técnico, que deve ser elaborado pela própria construtora, os moradores decidiram contratar uma empresa para realizar uma perícia particular e que deve ser custeada pela própria incorporadora. Eles ainda estão em fase de contratação. O objetivo é ter uma posição técnica imparcial sobre a segurança do prédio. Segundo o advogado, em julho do ano passado, os moradores aqui do condomínio Vila Boas já tinham procurado a incorporadora para denunciar que apareceram no prédio fissuras e rachaduras que teriam sido provocadas por causa da obra. Na época, um acordo foi firmado onde a empresa se comprometeu a sanar todos os problemas. Naquela época já existiam problemas ocasionados pela obra, ou seja, fissuras, rachaduras, trincas. E após a conclusão, isso foi inclusive um posicionamento da incorporadora, de que após a conclusão deste estágio da obra, todos esses danos ocasionados iriam ser reparados. Então, lá atrás foi feito um termo de acordo entre edifício Vila Lobos e incorporadora Opus para que se corrigisse isso. E não só isso, como os futuros, que infelizmente veio a acontecer e é o que se espera que a incorporadora cumpra. O desmoronamento aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Parte da rua 1128 cedeu. O lugar não chegou a ser embargado e, por isso, funcionários da obra trabalham para consertar os estragos causados. Na quarta-feira, peritos da Polícia Técnico-Científica e o delegado titular da Delegacia Estadual do Meio Ambiente estiveram no lugar para investigar as causas do acidente. Uma das hipóteses levantadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e pelos próprios peritos e Polícia Civil foi um corte no asfalto feito para a instalação de uma nova tubulação de água. A construtora também já havia citado a causa externa como uma possibilidade. O serviço foi realizado pela Saneago. Por meio de nota, a estatal nega que tenha qualquer responsabilidade no desmoronamento e que a tubulação principal estava intacta. A que se rompeu foi uma menor, que leva água para os imóveis. Acrescenta ainda que vai cobrar da construtora os prejuízos causados pelo desmoronamento e conclui que a narrativa construída pela incorporadora é absurda do ponto de vista técnico e de engenharia, já que o rompimento ocorreu em decorrência do incidente e não o contrário. A Saneago também apontou que a incorporadora foi notificada em março do ano passado por estar furtando água no terreno onde houve o deslizamento do solo. Nessa foto, presente no documento de autuação aplicado por fiscais da estatal, é possível ver que ao invés do hidrômetro, a construtora teria colocado apenas uma torneira para levar a água da adutora até os tanques de armazenamento. Em abril de 2023, a construtora foi multada, mas o valor não foi revelado. Também por meio de nota, a Opus incorporadora disse que repudia veemente as acusações da Saneago e que está realizando os levantamentos necessários para se determinar com segurança as causas do incidente e que em nenhum momento a incorporadora apontou causas ou culpados do evento. A empresa esclarece ainda que não praticou nenhum ilícito ou irregularidade e que adotará todas as medidas cabíveis para que a verdade seja estabelecida.